E aí, sejam todos bem-vindos, galera, onde é o canal Yoshida Farm Simulator 19 e estamos iniciando o nosso episódio 251 aqui da nossa série aqui do mapa Grunópolis e galera, estamos aí com mais um episódio top aqui da nossa série pra vocês. Galera, estamos aí finalizando de passar os arados aí nos nossos campos, beleza? Aí no último episódio a gente estava arando aí com o nosso 9R e a gente testou esse arado gigante aqui no 9R, né? 26 metros, né, galera? Pesada, estamos terminando, falta um pedacinho aqui, ó, vou terminar com o case, o case parou aqui de antes quando ele terminou de arar, né? Quando o carinha quis parar de arar, na verdade, né? Bom, galera, os campos estão todos prontos aí pra estar recebendo o calcário, tranquilo, ó, esse campo aqui tá pronto também, aquele ali em cima, esse aqui, só falta esse pedacinho, aquele ali de baixo, da frente, o campo gigante, lá também tá pronto, tranquilo. O campo ali a gente tinha milho, galera, que tinha cilagem, a gente não vai arar, beleza? Não tem necessidade, na minha opinião, de a gente arar ele lá por causa que eu não vou plantar lá, tranquilo, porque como as máquinas são grandes, galera, a gente tem que ficar tirando as plataformas de lá, colocando de volta e depois você vai colher em outro campo, tem que colocar de volta no carrinho, depois colocar na plataforma de novo e vira uma enrolação que acaba só atrapalhando, né? Então vamos lá, galera, vamos finalizar aqui e passar os arados no campo, beleza? Já vai deixando aquele likezão aí, já vai se inscrevendo no canal também, se você ainda não é inscrito. Também quero pedir aí a ajuda de vocês inscritos pra que a gente chegue aos 3 mil inscritos lá no meu segundo canal. Então se você ainda não é inscrito lá no meu segundo canal, o link está na descrição, vai lá, se inscreve, dá aquela moralzinha para nós lá também, beleza? Então é isso aí, vamos que vamos, moçada, terminar de arar, porque temos muito serviço a fazer, temos que passar calcário em todos os campos, não vai ser nada fácil a gente terminar de passar o calcário. E lembrando, galera, dá com os dias, vem a colideira nova, quem sabe amanhã, hein? Será, será? Será, será? Será, será? Bom, veremos, né, galera, veremos aí que dia que vem a nossa nova colideira aí para fazer, né, beleza? E é isso aí. Eu ia comentar uma coisa aqui que eu estava vendo aí nos últimos vídeos, mas não vou comentar, tá, galera? Por causa que eu não devo me importar, tranquilo, porque é só para entristecer o cara, mas dá de boas, tipo... Bom, vamos lá, vamos trabalhar aqui na fazenda e bora. Não vamos comentar, não vamos deixar comentários aí que não nos levam a nada aí, atrapalhar aí o nosso desempenho aí, não é mesmo, moçada? Deus tem tudo em suas mãos, sempre o controle de tudo, não é mesmo, galera? Bom, vamos lá, vamos trabalhar, galera, não se preocupem, beleza? É só um comentário aí que acabei me estressando aí no canal aí nos últimos dias, tranquilo, mas exatamente terça-feira, tranquilo, acabei um pouco triste e um pouco chateado, um pouco nervoso também, mas tudo bem, não é nada não, galera, Deus sabe de tudo e bora trabalhar aqui, não é nada em relação à saúde não, tá, galera? É em relação aqui o que a gente compra para fazer, né, tranquilo? Bom, vamos trabalhar aqui e bora. Bom, terminamos de passar o arado aqui, galera, eu já vou devolver esse arado aqui, né? Esse arado aqui não é meu mesmo? Não, esse não. O outro eu comprei, né, sem querer, mas comprei, beleza. Bom, vamos levar o casezão aqui, nosso gigante, lá para a sede, hein? Vambora. Ah, vou levar um trator por vez, galera, não vou usar o fórum, é, na verdade, eu nem tô usando, nem tá ativado. Eu ia passar calcário com os tratores, galera, mas aí eu pensei, passar com os trator, na verdade, eu acho que vou passar com o trator, hein, ou será que não? Pois é, isso é a questão, acho que não, galera, acho que vou alugar uns caminhões, alugar uns dois caminhões, porque passar com o caminhão é mais fácil, né, mais prático. O que que muda, né, ver, passar com o caminhão ou passar com o trator, né? Eu não entendo, não entendo, não entendo. Nossa, tudo bem. O trem não vem ainda lá, então bora. A gente também, galera, vai colocar os mixers aí na fazenda, semana que vem, provavelmente. Eu tava vendo um inscrito comentando, planta canola. Vamos plantar um campo de canola, galera? Só para a gente ter um campo de canola, uma cultura diferente, aí a gente quase não planta, né? Então vamos plantar canola, vamos plantar um pouco aí de soja. A gente tinha o que nos cão plantado antes? Era soja, né? Era soja, verdade. Então vamos plantar canola e trigo. Ou será que não? Trigo, acho que não, né, galera? Vamos plantar um centeio. Canola e centeio. Uma safra diferente, pode ser? Tem centeio aqui, eu não lembro. Tem, né? Estou com a memória meia fraca. Ah não, galera, é mileto. Então vamos plantar mileto e canola. Beleza, duas culturas diferentes aí que a gente quase não planta, então vamos investir pesado nessa vez aí. Vamos plantar canola no campo maior aí, não sei se vocês têm uma ideia. É um rio louco da cabeça. É uma pesada, fica legal, né? Fica bacana. Acho que a gente deve sempre... O jogo nos proporciona fazer coisas diferentes, né? Então vamos fazer isso, né? Vamos plantar uma canola ali, tchau. Aí nos nossos campos, hein? De verdade, tem que entregar essa plataforma da CR. Porque senão daqui uns dias os caras vão me... Vão querer me bater, né? Por não ter entregado a plataforma ainda. Deixa eu entregar aqui, galera. 60 mil euros, beleza? Entregue. Roadball. Bom, vou deixar meu case aqui. Tranquilo, vamos lá buscar o 8R. O 9R, na verdade. E galera, também a respeito dos outros tratores, o Massa e vai embora, tá? O nosso Massaizão ali. E vai vir um outro trator, beleza? Um outro trator bem top aí, mas só que vocês inscritos têm um pouquinho de paciência. Por causa que eu não quero comprar ele agora, tá? Mas vamos dizer por quê. É que eu quero colher primeiro, entende, galera? Eu quero comprar a colherdeira nova. Aí, com o dinheiro que a gente lucra da safra, a gente pega o trator, entende? Acho que é mais vantajoso pra nós, beleza? Espero que vocês não fiquem bravos comigo, mas é o que eu tô pensando pra fazer. Porque senão o que acontece, galera? A gente compra todas as coisas em 3 vídeos, vamos supor. E depois não tem mais graça, né? Depois é só trabalhando com os tratores e vocês inscritos acabam não gostando dos vídeos, né? Então, quero comprar os tratores daqui uns dias. Os outros, tranquilo? Os outros não, o outro. Porque depois eu vou vender o case e comprar outro, entendeu? E depois vender o outro pra comprar outro. E daí, devagarinho, a gente vai renovando a frota, né? Entendeu? Bom, vambora, vamos levar esse fruto aqui lá pra fazenda também. Já levamos o nosso gigante, o case. Eu gosto daquele case lá. Eu acho ele bem bom, acho que é um dos melhores tratores que a gente comprou aí pra série. E ele vai ficar mais um tempo, né, galera? Ele não vai embora já, né? É um trator aí que merece o nosso respeito, né, galera? Porque é bem top. Esperar o tiozão passar aqui. Ah, vai enroscar na casinha. Bom, eu vou por aqui, pesado por aqui é mais perto, né? Eu vou ter que dar uma arrumada nessa estrada nossa aqui, essa estrada aqui. Pelo amor de Deus, tá horrível. O trator vai pulando, parece um cabrito. Será que gastou bastante combustível? Até que não, a manutenção não desceu muito também, galera. No nosso 9R aqui, hein? Porque o que acontece, galera? A gente vai ter que comprar outra plantadeira também, essa safra, né? Pois é. É assim, ó. Tá uma loucura, pesada. Não sei nem de onde vamos tirar tanto dinheiro pra fazer isso, hein? Eu tô até pensando. Ai, 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 ai. Roscou tudo. Faz que eu arranca a cerca fora. Bom, já vou dar uma passada de água no 9R aqui, galera. Por causa que, lembrando a vocês inscritos, que acontecer de a gente não ter grana pra comprar a plantadeira, a gente vai alugar uma plantadeira menor e o 8R vai plantar, beleza? Não o 9R, o 8R, tá? Ai, o 9R descansa no plantio e o Casey e o 8R comandam o plantio mais uma vez, né? A gente anda plantando bastante com eles dois, né? Ai, quem acompanha a série mais dias, ai, mais tempo, sabe, né? E, galera, episódio 251 já, né? 251 episódios, galera. Eu acho que é a série que mais andou no canal até hoje, né? E tem tudo pra continuar aí por um bom tempo ainda. Acho que ela tem conteúdo ainda pra trazer. Eu ainda quero trazer a Fazenda Roseira aqui ainda pra vocês. Quero trazer os mixers aí pra fazer ração pros animais também ainda. Então, tem muito conteúdo pra vir aqui do Agronópolis, né? Outras lavouras a gente vai arrendada com os dias também. Então, tipo, uma fazenda cheia, né, galera? Com conteúdo só se a gente não querer trazer mais, né? Porque conteúdo não falta. Vou deixar esse arado aqui. Porque não tem onde colocar, né? Bom, deixar o 9R aqui, vou colocar o Case aqui junto também. Deixa eu dar uma passadinha de água no Case. No meu lindão. Eu gosto desse Case, sabe por quê, galera? Olha a cara de mal que parece que ele tem com esses farols. Não, não. Vamos falar a verdade, galera. Olha a cara de mal que parece que o Trator tem. Pare. Eu acho muito cara de mal esse Case aqui. Próxima safra ele vai ser o Bazuqueiro, hein? Combinado, pesada? Próxima safra o Case é o que vai comandar a Bazuca, hein? O 8R sai de lá, da Bazuca e o Casezão é que vai comandar a Bazuca, né? Porra, só deu uma enroscada ali, mas coisa básica, né? Beleza. Aí tá bom. Nossa, galera. 12 minutos de vídeo já. E agora que vamos começar a alugar os caminhões para passar calcário, hein? A intenção é essa. Bom, vamos lá, galera. Vamos alugar dois caminhões aqui, então, para a gente passar calcário. Passa, passa, passa. Quais caminhões que é mesmo que eu não lembro? É esse aqui, né? Pera aí, deixa eu ver o chassi dele. Não, acho que era aquele lá mesmo, né? Ou é esse aqui? Mas é o mesmo, Rian. Tá dormindo? Acorda pra vida, cara. Não, é esse aqui, galera. Dá pra ter ele toco, né? Aqui, ó. Longo, que seria pra colocar uma caçamba, algo do tipo, né? Eu vou deixar ele me truque. Ah, credo, tu vai ver se não. Bom, rodas cromadas. Cor secundária. Onde que é essa cor secundária aqui? Ah, cor do paraxosk. Cor do paraxosk. Preto, preto. Vamos deixar preto o paraxosk dessa vez. Cor principal do caminhão. Nossa, azul, credo, que horrível. Ah, cor da grade. Preta, né? Cor da grade tem que ser preta, né, galera? Não adianta. Não tem outra cor, né? Que combine. Cor do bloco. Preto também. Ah, daí o problema é que é tudo preto, galera. Cor secundária. Vou deixar da cor principal. Da cor do caminhão, entende? Ué, essa cor aqui, será que não fica legal no caminhão, galera? Ah, ficou maneiro, hein? Olha aí. Ô, louco. Curti, piazada. Curti, hein? Curti demais. Pneu. Ah, deixar... Não, não preciso deixar pneu borrachudo, né? Motor. Vou colocar o maior. E aqui, ó. Ah, GPS, né? Nossa Senhora, 19 mil pra arrendar. Rapaz do céu, parece que me roubaram aqui. Pesada, me roubaram aqui. Pelo amor de Deus. Ah, é. Eu ia alugar um caminhão desse aqui, galera, mas não dá, né? Pois é. Por quê, galera? Por causa que esses tempos a gente arrendou um caminhão desse. Você lembra que bugou o nosso jogo? Pois é, então não vou. Então vamos arrendar outro do Constellation aqui. Ah, vou arrendar um toco. Aqui, ó. Um toco, né? Um truque e um toco. Ou não, um bitruque e um truque, né? Tô bloqueando aqui, não dê bola. Tô caducando já. Motor o mais forte possível, né? Pra não sofrer. GPS. Cor principal, galera. Branco, né? Aqui, ó. Branco. Cor secundária, branco. Cor da grade, teta. Cor do bloco, preto. Aí, ó. Pronto. Show de bola. Arrendado também. Arrenda aqui agora a espalhadeira de calcário, né? Duas aqui, ó. Boa gurizada aí, ó. Ô, louco. Vai vendo. A frota tá como agora pra trabalhar, hein? Primeiro bobzão aqui. Ficou 32,390, galera. 8 por 4, né? 8 por 4 e o outro é 6 por 4. Vamos ver se vai engatar, né? Engatou. Aí, ó. Mais a... Ô, galera. Ficou top essa cor, né? Ô, pesada. Sabe que... Desculpa aí, bati no microfone. Sabe o que eu tava pensando agora, né? O que que vocês acham de a gente ter futuramente e comprar um caminhão desse pra transportar semente? Entende? Só pra colocar os bag em cima. O que que vocês acham? Comenta aí o que que vocês inscritos acham. Você vale a pena ou acha que é muita frescuragem minha? Ah, eu acho que valeria a pena. Na moral, eu acho que valeria muito a pena. Acho que ficaria bem da hora. Aquela printzinha que nunca, jamais pode faltar, né? Porque assim, ó. Print é vida. Vida é print. Entendeu? Aqui, ó. Ficou legal também, ó. Não, muito perto, né? Aqui, ó. Ó, aqui ficou legal, galera. Olha. Não, eu assim, ó. Eu tenho que tirar umas mil prints, tá, galera? Ai, ai, ai. Bom, outra coisa. Na questão do calcário, galera. Eu até tava com a ideia de buscar na cooperativa, sabe? Lá na usina. Na mineradora. Perdão, 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 perdão. Tô falando tudo errado aí, pô. Pera aí, galera. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Perdão, piazada. Eu tive que olhar uma coisa aqui no meu telefone, bem rapidinha. Perdão, perdão. Eu tava com ideia de buscar o calcário toda vez lá na mineradora, né? Mas assim, galera, é muito longe, né? Então, a minha ideia é o quê? É colocar esses pontos aqui, ó. Um ponto de silo aqui na fazenda. E a gente consiga abastecer os caminhões de calcário na própria fazenda, entende? Pera aí, cadê a fazenda aqui, ó? Cheio. Entendeu? Colocar, tipo, aqui assim, ó. Tu chega com o caminhão aqui e abastece. Ou aqui, ó. Entendeu? Pra facilitar a nossa vida, entende, galera? Eu acho que até aqui, ó. Aqui ficaria bacana, ó. Verdade, galera. Eu vou colocar aqui mesmo, ó. Boa ideia. Aí, toda vez que precisa calcário, vem aqui e busca, né? Tranquilo aí. Terminou o calcário lá do caminhão? Beleza. Vem aqui e pega mais, ó. Aí, ó. Ficou bom. Ele ficou no lugar top ainda. Vamos lá abastecer, então, o primeiro caminhão, galera? Vamos lá. E eu acho que não demora também pra abastecer. Eu acredito, eu, né? Na verdade, tem que ver. Mas eu acho que é mais vantajoso, galera. Eu acho que é melhor. Estacionar o caminhãozão aí, ó. Apertou R. E aqui, ó. Calcário. E enche, ó. Não demora muito pra encher. Entendeu? Bom, acho que a aplicação de calcário se inicia no próximo episódio, né? Porque nesse não vai dar tempo. Nossa, galera. Mas eu amei a cor desse caminhão. Isso é louco. Olha que caminhão lindo. Que asada. Pare. Quem não curtir a cor desse caminhão aqui... Oh, na moral, né? Na moral. É um caminhão muito top. Será que dá pra carregar aqui pro outro lado? Vamos ver. Acho que não, né? Não. É só lá na frente mesmo. Então deixa eu tirar o caminhão de lá. Pra colocar o outro. Esse bitruque aqui ficou massa também, né? Pesada. Nossa, olha a roda quase encosta no tanque. Na verdade, encosta, né? Olha ali, ó. Pô, louco. De um lado é mais longe. Da outra é mais perto, ó. Ah, não tem nada a ver também. O caminhão nem é nosso. É alugado. Bom, beleza. Vamos encher aqui de calcário, então. E, galera, até que enche de calcário aqui... Vou me despedindo de vocês inscritos aí, tranquilo. Por hoje era isso. A ideia era mesmo terminar de arar aí e alugar os caminhões aqui juntos. Pra que amanhã a gente inicie a nossa mega aplicação de calcário aí nos campos. Tranquilo? Então, espero que tenham curtido. Se você curtiu, é claro. Deixa o like. Se inscreve aí no canal pra estar nos ajudando. E é isso. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. É nóis, valeu. Falou, galera. Tchau, tchau, tchau.